O que é que tu tem pra dizer? Fala pra mim que hoje eu tô contigo, eu tô com o pai, o pai tá forte. Sei lá, tem mais balanagem, né? Aí, baldinho de franguinho, refri. Hoje é tudo por minha conta. Hoje é tudo por tua conta? Assim que eu gosto. Tá bom. Daqui a pouco. Se rolar, dá até pra passar na loja de brinquedo. Ah, é? Show de bola. Então o senhor tá com pacote, né? Tá com pacote. Tá de malote. Hoje eu tô contigo? Eu falo, hoje eu falo, mas na próxima eu falo. Então hoje eu tô contigo, né? Então tá bom. Tá com dois cartões na carteira, né? Tô, pô. É assim que eu gosto. O elástico firme. Tá firme não, pô. Tchau, 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 tchau.